O Vaqueiro Estrangeiro O Vaqueiro Estrangeiro Misturamos o country com o nosso vaneirão Ensinei o Vaqueiro a tomar um chimarrão Mostrei nossos costumes e a nossa tradição Desceu até bom baixa e aprendeu a dançar A dança da chuva não queria mais caralho O Vaqueiro Estrangeiro Veio aqui me visitar Conhecer o meu Rio Grande Terra boa de morar Me emprestei o meu cavalo Saímos pra galopar Meu troteado ele saltava pelo campo sem parar Very good, wonderful Não parava de escamar Mostrou uma dancinha até boa de dançar Eu voei, dancei, brinquei Aplaudindo o good boy Que batia o pé no chão com sua roupa de cowboy Então peguei a gaita Dei pra ele o violão Misturamos o country com o nosso vaneirão Ensinei o Vaqueiro a tomar um chimarrão Mostrei nossos costumes e a nossa tradição Desceu até bom baixa e aprendeu a dançar A dança da chuva não queria mais caralho O Vaqueiro foi embora Mas prometendo voltar Disse adorei o Rio Grande Que saudades vou levar O Vaqueiro foi embora Mas prometendo voltar Disse quem sabe um dia Até volte pra ficar O Vaqueiro foi embora O Vaqueiro foi embora O Vaqueiro foi embora O Vaqueiro foi embora O Vaqueiro foi embora